Esse é o Música Urbana em 94,5 FM. Nessa terça-feira, mais um dia do Padre Inova, UFPR. Ali Moraes, tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia Filos. Boa tarde, ouvintes da Rádio UniFM, a rádio que faz a diferença. Hoje, mais um bate-papo gostoso sobre inovação. Exatamente. Bom, Ali Moraes, coordenador de gestão tecnológica da Agência de Inovação UFPR, representante também da Agência de Inovação UFPR, mas hoje o tema será Employer Branding, construindo empresas e carreiras de valor. E quem vai conversar com a gente, nos explicar melhor, ela que é Employer Branding na Cheesecake Labs, Helena Mais Marques. Seja bem-vindo, Helena. Tudo bem com você? Tudo certo, pessoal. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre Employer Branding com vocês? Com certeza, né? Mostrar para o mercado, para potenciais colaboradores, o quanto que a sua empresa é o melhor lugar para se trabalhar. Então, esse daí é um dos principais objetivos do Employer Branding, né? Um conjunto de estratégias, ações que constroem a imagem de uma marca já empregadora. E quem vai nos explicar melhor, então, você mesma, Helena, vai começar a nos explicar o que é exatamente o Employer Branding, qual que é a diferença aí em relação, né, às ações, estratégias, por exemplo, de RH mais convencionais, digamos assim? Ah, então, como você mesma falou, assim, nada mais é do que a marca empregadora, né, traduzindo cruamente. Só que o Employer Branding vai um pouco além ainda das práticas de RH convencionais, assim, do Endomarketing, que a gente chama, que é essa comunicação interna da empresa, porque, muitas vezes, as ações mais tradicionais de RH têm aquela fórmula pronta, assim, e com o Employer Branding a gente entende que a gente tem que conhecer muito a fundo a cultura da empresa. Então, nenhuma fórmula pronta vai funcionar. A gente quer fazer algo personalizado para essa empresa, para que funcione com mais verdade, assim, e que a gente consiga, de fato, fazer algo que faça sentido para a empresa, não só para o quadro de colaboradores, mas para quem está fora da empresa entender de verdade quem a gente é. Então, é por isso que vai muito além das práticas mais tradicionais de RH, né? Então, essas ações são geralmente pensadas para a realidade da empresa, e é conhecendo a fundo cada colaborador e a cultura da empresa que a gente faz esse match, consegue entender de verdade essa essência, assim, para a gente transmitir isso com mais verdade para fora. Então, o foco é muito criar esse sentimento de comunidade, assim, dessa marca empregadora, como você falou. Então, é tanto nutrir isso dentro da empresa, quanto transmitir isso de dentro para fora também, para quem está fora conseguir entender como é que funciona de verdade aqui dentro. Sim. Eu gostei do termo que você falou, dar um match, assim, com a empresa, encontrar, né? O ideal. Mas tem alguma fórmula, ou pelo menos algum padrão aí, como, por exemplo, construir, em geral, uma área de employer branding dentro da empresa? Ah, então. A gente, geralmente, a nossa empresa, por exemplo, tem um quadro de aproximadamente 50 colaboradores, a T-Scape Labs. Então, nesse passo, a gente tem pelo menos uma pessoa para lidar com isso. É claro que empresas maiores precisam daí de uma equipe, pelo menos, né? Então, eu estou dentro do setor de DHO, que seria o setor de RH, e eu sou tanto um braço do setor, do time de recrutamento, de atração de talentos, quanto essa pessoa ali comunicadora que faz a ponte com o marketing, assim. Então, é legal que a gente tenha uma pessoa na empresa que tenha desenvoltura para se comunicar, que adora falar, adora pessoas, adora comunicação, tanto ali dentro da empresa, para ser essa ponte entre o colaborador e a empresa, para que o colaborador se sinta à vontade para me procurar quando precisa de alguma coisa, quando quer elogiar alguma coisa, fazer alguma reclamação. Então, eu sirvo muito como essa ponte, esse canal. E, como eu falei, tem que gostar muito de lidar com pessoas, assim, no dia a dia, e também de transmitir isso tudo para fora, como eu falei antes. Então, é muito uma coisa resumindo, assim, um elo entre o marketing e o RH, assim, e de trazer isso tudo para fora da empresa. Então, tem que se engajar e pegar firme no processo de atração e seleção para ajudar a galera do recrutamento, tem que pegar fundo nessa coisa da cultura da empresa de dentro para fora. Então, é meio que essa união entre essas duas áreas do marketing e do RH, assim. Entendi. Eu tenho uma dúvida, assim. Eu estou gostando do tema porque eu não conheço o tema fundo, tá, Helena? Seria, basicamente, você trabalhar a tua imagem, né? A tua estrutura internamente, para que ela reflita externamente para os usuários? Seria, basicamente, isso? Funciona muito assim, porque o que a gente mais vê é a empresa que passa uma cultura super bacana lá fora e o colaborador chega e fala, poxa, não é bem assim, né? Aqui dentro, na prática, não funciona tão bem assim. Então, é muito isso que você falou. É de dentro para fora. A gente constrói isso com quem está aqui dentro. A gente tenta nutrir e reter esses talentos que estão com a gente. Pessoas que estão aqui porque faz sentido para eles também. Esse fit cultural que a gente chama, esse match. Porque a gente quer que isso seja sincero, desde a pessoa receber, por exemplo, um presente de aniversário nosso em casa e postar uma foto marcando a gente. Então, esse movimento natural é o que faz essa cultura transmitir de dentro para fora, assim. E é assim que daí a gente faz o caminho inverso de atrair os talentos que se identificam com a gente, assim, né? Então, é muito isso. A gente tem que nutrir isso aqui dentro para ser verdadeiro e para daí a gente transmitir para fora, para não ser uma imagem falsa, né? É legal isso, Lendo, porque nos quadros anteriores a gente já vem trabalhando essa questão da consolidação da marca da empresa, da identidade da empresa para o mercado. Então, eu já tinha comentado num quadro anterior que a gente estava falando da geração da marca propriamente dita, né? E eu até comentei essa questão. Não adianta uma empresa querer parecer descolada se ela é uma cultura tradicional e vice-versa, né? Então, ficou agora, ficou bem claro para mim esse trabalho de construção, né? Começando lá na raiz mesmo, no Alicerce, que é a cara da empresa no seu eu, né? No seu, na sua parte interna, né? Então, gostei bastante. Obrigado aí pela explicação. E só para complementar, é muito essa questão de entender que nem tudo que é tradicional vai continuar funcionando sempre, ainda mais no mercado de tecnologia, né? Então, entender que a gente também está aprendendo sempre. A gente aprende com os colaboradores, não só eles com a gente, né? A gente aprende com o mercado quando a gente vê que, por exemplo, no meio de uma pandemia mudou um pouco o perfil de busca de vagas, de atração de talentos. Então, a gente entender que a gente está em processo de aprendizado sempre, né? E isso também acaba sendo mais verdadeiro nesse processo todo, assim. A gente não sabe tudo ainda, né? Bom, além dessa fluidez aí que você falou, a área de RH também é interessante. Eu acho que eu considero bem. Mas agora é a hora de você nos vender aí quais que são os principais benefícios, né? Que o employer branding, né? Pode trazer para uma empresa. Então, além dessa fluidez toda que você falou, e também achei bem interessante que o Wally citou, né? Essa incorporação aí de dentro para fora também da ideia da empresa. Então, quando a gente fala em mostrar a cultura verdadeira da empresa, seja, por exemplo, numa página do Glassdoor, onde tanto pessoas que fizeram entrevistas quanto atuais colaboradores podem mandar avaliações anônimas, e a gente não pode mexer nessas avaliações, isso tudo a gente constrói um cenário verdadeiro para quem está interessado em trabalhar com a gente e entenda. Não, realmente, essa empresa tem essas qualidades, tem esse problema. Então, é muito essa coisa de trazer assertividade na atração e seleção, porque a gente vai trazer pessoas que sabem quem é a cheesecake. Assim, não vai ser uma surpresa. A gente só quer trazer mais surpresas agradáveis quando a pessoa entrar, né? Nada do contrário. Então, é muito essa coisa de comunicar de maneira real essa cultura, assim, e atrair esses talentos que eu falei que tem o fit cultural com a marca, né? Então, isso é só benefício, porque com isso a gente retém mais talentos. A gente não traz alguém, por exemplo, que chega aqui e fala poxa, não era o que eu estava esperando. Então, o meu trabalho puxa muito esse processo de mostrar a cultura da empresa e quando a pessoa chega aqui para se candidatar, a gente tem a Nath, né? Que é a nossa recrutadora, que é excelente também. Ela faz todo um processo, assim, de mostrar quem é a cheesecake. A gente é muito, assim, essa porta-voz, eu e ela, né? Então, a gente quer que a pessoa entre aqui sabendo quem a gente é de verdade. E isso que é o Employer Branding na empresa, assim. É criar essa construção verdadeira, assim, para que a gente... Para que a pessoa chegue aqui já entendendo onde ela está de verdade e gerando essa identificação dos dois lados, né? Eu acho que algumas empresas têm um pouquinho disso de achar que parece que está fazendo um favor contratando a pessoa. Mas não, a gente está querendo atrair essa pessoa e a gente quer ela com a gente. Então, a gente também tem que se esforçar por ela, né? Para manter essa pessoa aqui dentro. E a gente quer criar esse, meio que esse sentimento, assim, de desejo de trabalhar na nossa empresa, né? Então, a gente vai desde as avaliações de Great Place to Work, de incentivar que a galera dê sua opinião sincera sempre. Porque a gente quer saber onde a gente também está errando, né? Para conseguir melhorar e criar de verdade essa empresa do desejo, assim. Isso acho que é o que toda empresa quer. Só que algumas acho que querem, de repente, um caminho mais curto. E com o Employer Branding, a gente consegue mapear melhor, assim, todo esse caminho, né? Sim. E só para aproveitar, só para dar um exemplo, você poderia falar um pouquinho da Cheesecake? Só para a gente entender como é que... Sim, dá uma leostrada, né? Então, hoje na Cheesecake, eu sou essa pessoa responsável ali por comunicar a empresa para fora, né? E a gente também tem um braço ali no marketing, que daí comunica, por exemplo, desde cases de sucesso, de parceiros bacanas que a gente teve, que isso não serve só para atrair novos parceiros para a empresa, mas também para mostrar para quem está interessado em trabalhar com a gente que tipo de projetos tem aqui dentro. Porque daí isso, né? Cria aquele sentimento de desejo de falar, poxa, eu quero trabalhar com projetos assim. Aí depois que a gente tem a Nath aqui, nossa recrutadora, que faz todo esse processo de entrevistas, é um processo super bacana, assim, é super descontraído. A Nath é uma pessoa bem tranquila, ela deixa as pessoas à vontade para perguntarem de tudo. E dando esse match, assim, né? A pessoa coincidindo com a vaga e os dois lados se identificarem, rola todo um processo de onboarding, assim, que a gente teve até um desafio agora na pandemia de adaptar tudo isso para o virtual. Então a gente faz todo um tour, assim, pela empresa para a pessoa conhecer a fundo o Cheesecake. Ela passa uma semana aí só em processo de aprendizado para conhecer a empresa, para daí ela entender que fez sentido para ela, entender como que funciona um pouquinho cada time, cada setor, né? E daí, a partir daí, quando ela começa de fato a trabalhar, ela já está mais familiarizada com tudo isso, assim, é um processo bem mais natural. Então ela sabe que ela tem eu ali para ela recorrer se ela tiver alguma dúvida, seja sobre DHL, RH, ou sobre outros times. Eu me ponho à disposição também para ser essa pessoa que ajudou a orientar ali no começo do processo. E cada time também mostra um pouquinho como que funciona, né? Por exemplo, eu entrei para o time de DHL, então eu não tenho tanto conhecimento, assim, sobre os desenvolvedores, sobre o que eles fazem. E assim que a gente entra, daí esses times têm sempre um representante que fazem essa conversa ali com a gente, não precisa ser muito longa, é sempre a gente entender no todo como funciona a empresa. Então a gente tem pessoas aqui dentro que têm noção de tudo que está acontecendo, a gente tem gerências acessíveis que entendem como que a gente está trabalhando, a gente tenta trazer esse tipo de gerência mais horizontal mesmo, não com aquele monte de degraus que às vezes você não consegue acessar quem está lá em cima para tirar uma dúvida, né? Então a gente tenta sempre deixar esse papo muito aberto aqui, e é por isso que tem fluído tão bem, assim, funcionado tão bem aqui dentro. Eu acho bem interessante, acho que combina muito, né? Principalmente com a employer branding, né? Você falou dessa gerência acessível, mais horizontal, né? Uma mente mais aberta também para receber críticas, deixar aberto e livre isso, né? Mas qualquer tipo de empresa pode implantar um employer branding se não for tão descolada, se for uma empresa um pouquinho mais conservadora, por exemplo? Ah, então eu acho que não se prende ao mercado da tecnologia, mas eu acho que é preciso a gente entender que, assim, como eu falei, né? Essas tradições, às vezes, a gente tem que quebrar um pouquinho se a gente quiser subir mais um degrau e evoluir, principalmente agora que a gente está muito remoto, né? Muitas empresas tiveram um susto na hora de se adaptar. Para a gente, por exemplo, pode não ter sido tão difícil, porque a gente vive uma realidade remota com clientes que estão lá fora, em outros países, então a gente já sabe lidar um pouco melhor com isso, mas eu acredito que qualquer empresa consegue, assim, implementar isso no dia a dia, se estiver disposta a esse aprendizado, assim, que às vezes é um pouco sofrido você entender que, por exemplo, um gestor entender que a equipe pode funcionar muito bem de casa se autogerenciando com o tempo deles, que a gente pode trabalhar com entregas, então essa questão da confiança conta muito nessa hora também. Se a gente tiver um time alinhado, que tanto o gerente quanto os colaboradores conseguem ter uma conversa horizontal, isso fica bem mais fácil, né? Quando a gente tem gerências muito inacessíveis, aí fica um pouco mais complicado construir essa confiança. Assim, a demanda de ações é grande, conforme o porte da empresa, como eu falei, eu aqui sou uma só, mas conforme a empresa é maior a gente precisa de mais pessoas, mas é interessante ver que isso não pode ser uma função agregada para alguém que já está, por exemplo, no RH e sobrecarregar aquela pessoa. Às vezes eu sinto que algumas empresas podem ter esse pensamento do tipo, ah, vamos fazer um teste, a gente pega ali o fulaninho, a fulaninha para agregar isso e ver se ele consegue fazer, mas às vezes a pessoa não vai dedicar toda a atenção não consegue, né? Ela é só uma. Então, entender que se quiser fazer um investimento verdadeiro nisso para ver lá na frente os resultados, conseguir organizar isso dentro da equipe para que isso seja uma prioridade também e não deixado como um segundo plano para depois dizer, ah, isso não funciona. Tem que ser um pouco essa consciência também, assim. Para o mercado de tecnologia, agora que está mega disputado, a gente vê que os desenvolvedores estão aí com o mercado superaquecido, isso é mais importante do que nunca, assim. Então, acho que as empresas de tecnologia que ainda não estão olhando para esse tipo de cargo, essa pessoa que realiza esse tipo de ação, acho que já é mais do que hora, assim, porque as empresas hoje em dia estão disputando os desenvolvedores, não é mais o contrário, né? Então, a gente tem que mostrar quem a gente é lá na divulgação das nossas vagas e nas nossas comunicações externas para que a gente dispute também talentos muito legais, assim. Porque, né, meio que o jogo virou agora na pandemia, né? Esse setor de desenvolvimento está superaquecido. E, inclusive, a gente tem bastante vaga aberta agora para desenvolvedor na Cheesecake. E, assim, como eu falei, o mercado está aquecido cada vez mais entre um projeto e cada vez mais a gente corre para trazer mais gente para nenhum projeto ficar parado. Porque, enfim, tem muitos projetos legais rolando, assim, e a gente está cada dia abrindo vagas novas. Então, todo dia eu atualizando isso e comunicando. A gente está com muita vaga para desenvolvedor e para alguns outros times também. E, enfim, o ritmo está bem aquecido, assim, está muito legal. E, pum, diga. Vagas, tem palavrinha, né? É, oportunidade. Primeira coisa que eu já pensei. Olha aí, ó. Oportunidade. Quem quer conhecer ali as nossas vagas, a gente tem ali a nossa página de carreiras. Eu posso deixar também o link com vocês depois. Sim. Mas no site cheesecakelabs.com barra careers em inglês. Ali tem, enfim, todas as nossas vagas. A gente está com bastante oportunidade aberta. E eu sempre me ponho também muito disponível para a galera que quiser tirar dúvida antes. Ou, enfim, quando sou eu divulgando essas vagas, a pessoa não simplesmente vai lá na página de carreiras. Eu consigo fazer esse canal. Então, eu consigo me botar à disposição. Às vezes, a pessoa fala poxa, eu não tenho um, dois requisitos. Será que eu tento? Tenta. Porque tudo é muito maleável. Assim, para a gente uma das prioridades é o fit cultural. Então, se a pessoa tiver isso, a gente já vai estar muito disposta a conhecer as skills dela. Enfim. E se a pessoa, às vezes, tem a prioridade que a gente quer de competências, mas não tem uma coisinha ou outra, a gente se propõe a desenvolver a pessoa se ela tiver afim. Então, enfim. É um... Eu incentivo, assim, a galera a se candidatar, mesmo quando acha que não tem todos os requisitos, porque a gente conversa depois. Helena, paga alguma coisa? Tem que pagar alguma coisa para se candidatar ou não? Não. Segunda palavrinha de grátis, gente. Oportunidade de grátis. Só vem. Bota uma palavrinha ainda, né? Qual que é a última parte? Você lembra? A parceria para quem for se candidatar. Olha a possibilidade. Está no mercado de tecnologia já começando com o pé direito, uma parceria com a empresa com a XK Club. Então, aproveitem, né? Não dá para passar batido. Mas, Ali, a Helena ainda tem outras palavras, né? Malhabilidade, horizontalidade, né? Acessibilidade. Ela mesmo super acessível também com os colaboradores, né? Então, isso é bem bacana. E, bom, Helena, e para todas as empresas, todo mundo que está ouvindo, tem alguma dica para quem quiser também saber mais sobre employer branding? Desculpa. Então, no Brasil, a gente sabe que não é tão popular o termo, assim, tanto que há poucos anos atrás, até eu mesma não entendia o que significava, ainda não conhecia. Só que, aos poucos, a gente tem alguns, digamos, uns influenciadores aí na área que ajudam a divulgar conteúdo nesse sentido, que é legal de acompanhar. E foi assim que eu aprendi muita coisa do que eu sei hoje também, assim. Então, além de cursos online, que hoje a gente tem bastante, a gente sabe que qualquer coisa que a gente procura em um LinkedIn Learning, em uma UDM da vida, a gente acha, né? Então, essas duas plataformas sempre vão ter algum curso curto, alguma coisa nesse sentido. Às vezes, sei lá, alguém da RH de uma empresa está interessado em conhecer um pouquinho mais para saber se faz sentido para a sua empresa. Eu acho que essas plataformas estão aí para a gente fazer algum curso mais curtinho e conhecer um pouquinho para entender se a gente quer aprofundar. A gente tem aí páginas mais conhecidas no LinkedIn ou até em outras redes sociais como o Employer Branding Brasil, que divulga conteúdos nesse sentido. Eles fazem publicações de livros até da área. Então, é bem legal. Essas são pessoas que a gente pode confiar ali como norteador desse assunto. A gente tem a Fale Consultoras também, que é uma comunidade ali de mulheres no LinkedIn que divulga conteúdos nesse sentido. E eu acho que, mais do que tudo, é muito essa coisa de comunicação e pessoas que eu falei, né? Então, a gente se conectar com outros profissionais, assim, na área de Employer Branding. A gente pode ir buscar pessoas ali no LinkedIn, por exemplo, ah, eu tenho uma empresa aí que é muito minha referência, assim, acho uma empresa muito bacana. Eu vou procurar quem é o Employer Branding naquela empresa. Ah, é a Helena, por exemplo. Vou lá conectar no LinkedIn e vou falar, poxa, vamos fazer um benchmarking que a gente chama, uma reunião para a gente conversar, para a gente trocar práticas, para a gente trocar ideias e entender melhor como funciona. Vamos! Porque é um papo que tem a agregar para os dois lados, então, a gente sempre vai topar, assim, é um papo muito rico. Então, eu sempre incentivo a galera. Eu adiciono, às vezes, algumas pessoas também de outras empresas para trocar ideia e é bem bacana. E, enfim, se quiserem de verdade me adicionar no LinkedIn, também podem ficar à vontade. Meu nome completo é Helena Maias Marques, então, está ali disponível para quem quiser tirar dúvida, trocar uma ideia, isso é bem bacana. Eu acho que só tem a agregar. A gente quebra um pouco essa barreira do tipo, ah, eu não vou falar porque pode ser uma concorrência. E não, sabe? Trocar ideia para crescer o Employee Branding no Brasil que ainda está relativamente pequeno, né? Para além disso, a gente tem aí uns grupos de estudos, grupos relacionados também desde o WhatsApp até o LinkedIn, então, acho que vale aí caçar bastante, procurar bastante coisa que tem cada vez mais coisa disponível. Helena, uma curiosidade, você falou que você mesmo não conhecia, há um tempo atrás, o Employee Branding. Como que você começou? Qual que ela tem a ver com a sua, talvez, área de formação? Não sei qual que é. Então, a minha área de formação, assim, foi de uma coisa para a outra, que foi uma coisa muito boa. Imaginei! Mas só para resumir para vocês, eu me formei já há bastante tempo, quase 10 anos, eu tinha me formado em Design de Moda a princípio, só que eu tinha feito também uma parte da Faculdade de Publicidade e Propaganda e eu sempre gostei muito de comunicação e de pessoas, né? Para mim, resumindo isso tudo. Então, quando eu saí da Faculdade de Moda, eu acabei trabalhando com Comunicação para Moda, fazendo ali estágios e trabalhos voluntários em jornais locais aqui de São José e Floripa, enfim. E nisso, eu acabei me desenvolvendo mais na comunicação e daí indo para outros setores. Então, trabalhando com comunicação para tecnologia, para outras coisas, trabalhei em agências de comunicação, que daí foi uma oportunidade interessante de conhecer diferentes segmentos e entender com quais deles eu me identificava mais e sempre puxando um pouco para o lado da tecnologia, assim. Então, eu sempre gostei mais de comunicar e de escrever para esse segmento, né? E em outras oportunidades, outras empresas que eu trabalhei antes, eu também puxava um pouco para essa coisa do endomarketing que eu falei de, por exemplo, trabalhar em uma agência de comunicação que eu tinha um cliente e esse cliente falava, poxa, me ajuda aí a planejar ações internas, eu quero muito, a nossa cultura é tão legal, mas parece que a gente não sabe comunicar aqui dentro e também comunicar de dentro para fora. Então, foi aí que eu comecei a planejar esse tipo de estratégia alguns anos atrás. A gente só não tinha esse nome ainda, né? A gente ainda não conhecia por employer branding, mas foi aí que eu comecei a trilhar esse negócio da comunicação interna aí de dentro para fora e daí depois, quando eu entrei para a Cheesecake, a gente começou a consolidar isso um pouco mais, assim. Tá aí, hoje é employer branding na Cheesecake Labs, então, e, bom, fica aí a Helena aí para nos mostrar que embora sempre intuitivamente estivesse nessa área, né, de comunicação, endomarketing e tal, ainda assim como formação fica também a ideia, porque não existe, né, uma cadeira acadêmica ainda para essas áreas, né, por exemplo, vamos estudar sobre... Então, é, são algo, assim, são coisas, assim, que são, como a Helena bem falou, maleáveis, né, flexíveis também e que vão se adaptando com o tempo, bem bacana isso, né, que realmente não existe, tem profissões que elas vão surgindo de acordo com a intuitividade, com o intuito, né, até mesmo do profissional, bem bacana isso mesmo. E hoje a gente tem tanto curso online e gratuito disponível para a gente explorar e entender com o que que a gente se identifica, né, dá para a gente tirar um tempinho e explorar de tudo. Eu ouvi a palavra gratuito, de grátis. Aqui, Helena, só para você, nós temos três palavras mágicas aqui no quadro, que é oportunidade, parceria e de grátis. Então, eu sempre comento isso com os nossos ouvintes, não dá para perder, né, coisas que são uma grande oportunidade, possibilidade de parceria, o que é de grátis. De grátis, não dá para perder, gente. Aproveita, curso gratuito. E é bem como a Helena também frisou, né, livros, às vezes, e-books, né, também cursos do LinkedIn, isso daí é muito acessível, está aí para a gente, porque não dá para esperar, né, surgir uma, muita, assim, para algo que está o tempo todo se transformando, se transformando, e até novos cargos, digamos, né, a gente pode chamar assim, para o mercado de trabalho, né, está evoluindo o tempo todo, está se moldando o tempo todo, e está aí, então, Helena Mais Marques, eu quero agradecer muito a sua participação, muito interessante o tema, eu adorei Employer Branding, eu também não conhecia antes, achei muito legal, né, a Helena, que é Employer Branding na XK, Clubs. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, pessoal, foi um prazer compartilhar um pouquinho com vocês, dessa área que não é tão conhecida, eu espero que o pessoal acabe se interessando, o pessoal de RH acabe indo atrás de conhecer um pouquinho mais, acho que só tem a agregar, e as pessoas interessadas também em trabalhar como desenvolvedores, enfim, em outras áreas que procurem a gente, procurem empresas bacanas aí. Já está aí o anúncio, pela rádio até. Legal. Tudo bem, ninguém viu. Helena, um grande abraço. Isso daí. Um grande abraço, Helena, obrigada. Ali Moraes, muito obrigada mais uma vez, como sempre aí, sempre nos trazendo aí convidados ótimos aí com o Quadro Inova, o FPR, obrigada também pela sua participação, sempre enriquecendo aí o quadro, e até a próxima terça, então. Obrigado, Patrícia Filhos, obrigado, Helena, obrigado, ouvintes da Rádio UniFM, até a próxima terça. Isso daí, um grande abraço para vocês. E aqui na Música Urbana, a gente segue então com mais Trilha Sonora.